Boa noite a todos Amar e vossos inimigos Capítulo fácil, né? Aqui está engateando, ainda começando Já caiu com o tema E a farsa desse, né? Mas vamos lá, o juro vai ter Para me ajudar, a banda Como sempre dá para dar aquela finalizada Então vamos lá Amar e vossos inimigos Será que é fácil, pessoal? É tranquilo? Não é difícil Perdoar já é um pouco complicado Amar, então, a gente Pensa que é difícil, mas Pelo que eu li o capítulo e tudo mais Tem as formas de a gente alcançar isso Tem as formas de a gente conseguir Mas então, para isso Vamos conversar falando um pouquinho, então De uma coisa que é mais fácil Vamos falar do amor Já com uma mouse de mim Vamos falar primeiro do amor E aliás, hoje é uma data bem apropriada Vai começar amanhã Hoje é véspera de dia dos namorados Estão todos os corações aí De amor, de paixão Então, fica mais fácil De a gente lidar com o tempo Agora, está mais fácil, né? Agora, será que tem Graduações diferentes de amor? Será que o amor que a gente sente Por um filho é diferente Do amor que a gente sente Por um parente mais distante Ou por um amigo comum? A gente tende a graduar o amor Em condições diferentes Mas será que é possível Que a gente consiga amar as pessoas De uma forma universal? Porque assim, a gente pergunta Na verdade é o seguinte A gente está mais próximo Do amor puro Ou do amor egoísta? O que vocês acham? Eu até estava lendo uma Eu estava lendo, não Eu estava ouvindo uma palestra Muito interessante esses dias Que teve uma comparação Que a palestra antes usou Que falou que foi o seguinte A gente tem como o amor mais puro Aqui na Terra Todo mundo acha que concorda Que é o amor de uma mãe Para um filho, não é? Mas todo mundo aqui Acredita em reencarnação, correto? Somos espíritas A gente tem reencarnação Como um dado de realidade E aí ela estava fazendo A seguinte análise Que eu achei bem interessante Uma mulher ama mais O seu filho ou o seu marido? O filho O filho A princípio o filho, não é isso? Mas e se por acaso Seu filho e seu marido morrem E ele reencarna o seu marido Como seu filho E o seu filho como seu marido Aí você vai amar quem mais? O filho Continua sendo o filho Que na verdade é o marido Sim, mas não é o seu filho Exatamente Então é assim Ele traz o amor Como uma coisa Entre aspas Egoísta Porque é teu Nasceu de você Não é isso? Então a gente tem esse apego Então a gente está bem mais próximo Do amor egoísta Do que o amor fraterno O amor universal O amor puro E aí quando a gente chegar Nesse estágio A gente vai amar o filho Como a gente ama Por exemplo Um indigente na rua No mesmo nível Então meio longe ainda De conseguir isso Mas estamos caminhando E aí quando a gente fala de amor A gente vai falar também Do inimigo Da mesma forma São os filhos Do mesmo pai Então a gente também Tem que conseguir alcançar Em algum dia Se todo mundo Amar as pessoas De uma forma igual Então a gente vai ter que também Os nossos inimigos Amar de uma forma mais Universal e Como é que vou dizer Uniforme Agora Não é fácil Não é fácil Todo mundo tem essa Essa ideia De que realmente Não é fácil A gente conseguir Lidar com o amor Ao inimigo Porque assim Também tem o seguinte Que eu estava analisando O inimigo Será que ele necessariamente Se você tem o inimigo Será que ele necessariamente É uma pessoa ruim? Às vezes não Às vezes ele foi ruim Contigo em algum momento Mas ele pode De repente ser uma pessoa Muito boa Ser uma pessoa Que faz o bem Só que você não se dá com ele Então as pessoas Também tem essa coisa Ninguém é ruim O tempo todo E ninguém é bom O tempo todo Então você também Tem que lidar Com essas Valiações E aí Eu olhando Dando uma lida No livro dos espíritos Que todo mundo aqui Acredita que acha Que tudo que está lá É real Vem a pergunta Será que é fácil A gente chamar um inimigo? Então a gente já tem essa ideia Que não é fácil Mas aí o que diz O livro dos espíritos? Eu fui na uma lida E eu cheguei nessa questão aqui Questão 909 Poderia sempre o homem Pelos seus esforços Vencer as suas mais inclinações? Ou seja, será que eu consigo Tentando me mudar Passar a amar o inimigo? Vamos ver qual é a resposta Que eles deram Para Kardec Sim E frequentemente Fazendo esforços Muito insignificantes Aí eu falei Agora tá Complicou tudo Esforços muito insignificantes Quer dizer Eles estão falando Para a gente Que é fácil Na verdade A gente é uma ruim O que nos falta É a vontade Agora É fácil ler E tentar levar isso Na teoria Mas e na prática? Como é que a gente pode Trazer isso para a prática? Como é que a gente pode Transformar esse ódio E esse Nem vou falar ódio Mas essa Indiferença que a gente tem Com relação a alguém Que nos tratou mal E passar no tratamento Então como Que a gente pode conseguir isso? E aí Kardec nos fala E Jesus nos fala também Pagando o mal que vem Então se alguém fez O mal para a gente A gente tem como Reverter esse processo E deixar esse sentimento Ruim Que estava tomando O coração da gente E se alterar Para um sentimento bom Pagando o mal que vem Mas o que é isso? O que é pagar o mal que vem? E aí ele dá Várias Diquinhas aqui Em prática E como é que a gente consegue isso? Primeiro Não cultivar ódio Ou rancor Ou desejo de vingança Quem é espírita Não pode nem pensar Na palavra vingança Não cabe Você ser espírita E você ser vingativo Ao mesmo tempo Uma coisa totalmente fora Do âmbito da outra Então a gente tem que o que? Tentar refletir Tentar, toda vez que tiver Um sentimento ruim De lembrar que alguém Fez alguma coisa má pra gente Tentar distrair Quem sai outra coisa Não ficar cultivando Aquele sentimento ruim Porque as pessoas só oferecem aquilo Que elas continuam dentro da gente Elas mesmas Exatamente Se você tira Se permite alguma vingança Porque você vai alimentando aquilo Como a gente já viu Aquela palestra do cachorro Qual cachorro a gente alimenta Exatamente O raivoso ou o mais tranquilo E se a gente alimenta o raivoso Na verdade Vai fazer muito mal pra gente mesmo Porque a primeira pessoa Que sofre Com o sentimento de ódio E a vingança É a própria pessoa Que tem o sentimento Porque o outro Ele não está nem Na verdade Ele não está nem sabendo Você não está vivendo o sentimento Você está se correndo Se matando ali por dentro Mas o William Na verdade O padre é inimigo Qual é a definição? Alguém que já foi teu amigo E que te feriu De alguma maneira Alguém que você Nunca teve amizade Mesmo assim De macho ou irmão E mesmo não sendo teu amigo Já passou a ser teu inimigo Ou até um inimigo bruto Que você desconhece Mas que mesmo assim Essa pessoa continua Mandando umas vibrações Que você ignora Que você nem imagina Que ela esteja mandando pra você Então eu acho que tem vários tipos de inimigos Sim São aquelas graduações Que eu tinha falado Na mesma forma do amor Tem as graduações do inimigo E é assim A gente está no mundo De provas e expiações Isso daqui é muito complicado Então a gente está Em conflito com as pessoas O tempo todo E aí vem as variações Tem inimigos De um grau maior E tem inimigos do grau menor A palavra inimigo A palavra inimigo Ela é muito abrangente Ela não é uma coisa Que você pega ali E bate E resolveu que aquilo é aquilo Tem muitas nuances Muitas variações Mas é exatamente isso É muito bem colocado Porque a gente Às vezes considera Amar uma pessoa Por uma bobeira qualquer Que a pessoa Fez alguma coisa pra você E de repente A pessoa nem tinha intenção Nem está sabendo E você está continuando Aquele mal E recentemente Saí uma pesquisa Que eu achei muito interessante Fala assim 100% das pessoas Que sofrem de câncer Eles fizeram um estudo 100% Não é no literal É 100% Todas elas tinham Alguma mágoa Ou alguma cor E fizeram uma pesquisa Exatamente Fizeram uma pesquisa Com muita gente E todos Todos sem exceção Tinham alguma mágoa Maneira passada Por alguma situação Então aquilo vai destruindo A pessoa por dentro Vai correndo É muito ruim Por isso faz muito mais mal Pra quem sente Do que pra quem não se manda Exatamente Não que não vá fazer mal A gente está mandando Uma energia com ele Mas é muito pior Se a pessoa tiver Uma energia legal Ela consegue combater aquilo Exatamente O que você estiver mandando Ela até consegue Combater É a bolinha Não é Vanda? A bolinha que você bate na parede Se você não estiver preparada É a sintonia Vai bater e vai voltar É a sintonia Se a pessoa não tiver Essa sintonia de pensamento Sim Vai ficar contigo mesmo E vai te machucar Então a gente tem que De alguma forma Até por preservação Tirar esse sentimento ruim A gente tem que se virar Para fazer isso E aí ele está dando Algumas dicas Essa é a primeira Não cultivar Segunda Perdoar o mal que você quiser Isso também é muito Subjetivo Porque assim A gente pode perdoar Da boca pra fora Não é isso? Mas e o coração? Não esquece Aquele negócio A pessoa não esquece O que fizeram pra ela Mas ela pode Tentar Com o seu próprio O raciocínio Com o seu próprio estudo Com a sua própria aplicação Tentar fazer aquilo Não machucar O tanto mais Entendeu? Relevar No primeiro momento Isso não deve ser Uma coisa do dia pra noite Isso é uma coisa De um trabalho Diário ali Um trabalho De persistência Mas Se eles estão falando Que é possível Eu acho que é Então a gente tem que Fazer o nosso melhor Pra conseguir Mas esse perdão Também tem várias formas Se você foi Prejudicado Por uma pessoa Que você não fez nada Pra ela Ele é um estranho A tua maneira De ver É uma Se é uma pessoa Muito íntima Dentro da sua família Fizer algum mal Pra você Na hora de perdoar Você é mais Descendente Porque nós temos Aquela coisa Não afeita Aquela exclusividade Daquilo que é meu Que é nosso A gente prioriza Então Como perdoar Existem muitas diferenças Várias formas de perdão Existe E existe Também as graduações Da mesma forma Sim Porque Embora A gente tenha Uma tendência maior De perdoar alguém Que é da nossa família Por outro lado A gente se magoa Muito mais Do que é alguém Da nossa família Com certeza Dói muito mais Mas na hora de perdoar Principalmente Um filho Se você Seu filho A gente faz Um mal E depois Você Acaba Aquela coisa O perdão É muito mais Intense A gente parece Que esquece Põe uma pedra Acabou Agora De alguém Falando Eu não esqueci Lógico que todo mundo Lembra Das coisas que acontecem Porque a gente tem memória Mas a maneira De dizer esqueceu É deixou pra lá Mas a gente deixa pra lá Também de maneiras diferentes E a gente tem que fazer O nosso melhor Até por preservação Mesmo pra isso Não machucar tanta gente A próxima liga que ele dá Que na verdade Os espíritos dão É não impedir A reconciliação Isso também é uma coisa Que não é tão complicada De fazer Porque se você está Brigado com alguém Você pode estar aberto Essa pessoa Vim falar contigo E de repente Resolver aquele problema E muita gente Às vezes a gente se afasta A gente não quer nem ver A pessoa Mas tem que dar Essa oportunidade Pra pessoa Se explicar A pessoa se acertar contigo Às vezes a pessoa Estava num dia ruim Ou sei lá o que Ou passando por um problema Então a gente tem que dar Essa oportunidade Das pessoas poderem fazer Esse tipo de coisa Agora Como? Tem uma musiquinha rolando Não, não sei lá Não, não sei lá Não, não sei lá Então, ó Outra coisa Que não é tão difícil Desejar o bem Ao invés do mal Para a pessoa Não é difícil Você pode desejar o bem E aí Está ligado com aquela história Do sentimento Inventante Se você conseguir desvestir Aquele sentimento Você consegue desejar o bem Para a pessoa Porque se todo mundo cresce Porque se todo mundo cresce O mundo melhora E a gente Melhora E a gente Então também não é tão impossível Assim desejar o bem Você vê Tem isso que são um pouco Mais complicados Mas tem uns que dá Para começar fácil E a gente no hábito A gente muda A gente pode A gente pode A gente pode Pelo menos fazer o bem Não precisa amar Da mesma forma É que a gente chama Uma pessoa próxima É o que você falou Muito bem colocado Porque realmente Ele fala isso Ele fala que Você não vai conseguir Dessa mesma termina Ele já coloca isso Como uma coisa É certa Você não vai Ter uma termina Que você tem Para um amigo Mas Você pode ter Só faço mal Para que não tenha Cor, ódio Exatamente Tenta ver E não impeça A reconciliação De repente A pessoa se acerta Contigo E dá aquele alívio Sim Dos dois lados Dos dois lados Outra coisa Alegrar Com seu sucesso Então Se não rolar Uma igreja Se não rolar Alguma coisa Do tipo Dá para ter É assim Acho que uma coisa Está bem Incluada com a outra Se a pessoa deseja o bem Ela consegue Se alegrar Com sucesso Tudo está muito Relacionado A reforma íntima Como é que você Lida dos seus sentimentos E Também É difícil Mas é impossível Porque a gente não está Falando de fazer isso Do dia para a noite Mas é uma exercício Diário E a gente tem que tentar Consumir Porque senão Complica Socorrer quando tiver necessidade Essa é uma oportunidade Fantástica De a gente conseguir Uma reconciliação Se alguém te fez Uma hora Você ajuda A pessoa Mas ajuda A pessoa Sem querer Humilhar Ajuda sinceramente A pessoa Não precisa falar Para os outros Que ajudou A pessoa A pessoa A pessoa tem uma tendência A gente tem uma tendência A gente tem que dar essa oportunidade De socorrer as pessoas Que a gente tem algum tipo de desavento Mas acho que isso é o mais fácil de todos A pessoa tem um problema Que todo mundo conhece essa história Mas o Carreiras tinha ficado doente Teve câncer Ele era inimigo Do domingo Do clássico domingo Eles não se falavam Não era catalão Não era espanhol Eles tinham todas as diferenças Todas as vaidades do mundo Mas quando o Carreiras Ficou doente E esgotou o dinheiro dele No tratamento Que ele teve uma leucemia Aí o O nosso amigo O clássico domingo Foi lá e pagou O tratamento dele Sem ele saber Ele bancou Tudo isso a momento O homem se curou E só veio descobrir Que foi ele Que bancou Muito tempo depois E aí eles ficaram amigos Olha aí É um exemplo Do dia a dia Que a coisa é possível Ser feita O que ele fez? Ele só foi humilhar E sem falar pra ninguém Ele não quis humilhar Porque uma coisa É você ajudar Humilhando a pessoa Outra coisa é fazer Que a pessoa descubra Por si só depois Obrigado Então E o último É não falar Ou agir contra eles Esse é fácil Mas é difícil É difícil Porque É aquele negócio É a linha milagrosa do Chico E colocar na boca E segurar ela lá Pra não falar Porque acho que isso É mais fácil De cometer o erro Porque todo mundo Gosta de falar Do Principalmente Isso é um informe Mais rápido Pois é A pessoa me fez Agora quando uma pessoa Faz o bem Pra você Você nem espalha É verdade Agora quando Fazem mal E você conta Que tem bem Mundo Então isso é muito ruim Se você vai espalhar O que Denegrindo a pessoa Que te fez mal Aí você já está jogando Uma pá de cauda Uma possibilidade De qualquer coisa De reconciliação Ou de melhor Ali Até pra você mesmo Até porque Isso pra mim é muito claro Assim Quando você fala mal De alguém Quando você ouve Alguém falar mal De alguém Pra mim Isso é muito desagradável Assim como ela É só uma pessoa Não é um ato De caráter ali O legal é a pessoa Segurar mesmo E ficar na dela Se ela Ainda não conseguiu Perdão Mas que ela Tente Pelo menos Não ficar Espalhando O que o outro fez Sim O Ian Pra você ver Como existe Em várias formas De amor E a queda De mãe Com filho Aí todas Cabezinhos De mãe pra filho Nenhuma dessas Sairia É Agora com outras Pessoas Você já pensaria Agora com um filho Você pode Desde cima Até embaixo Você não cairia Nenhuma Pois é É o amor mais puro Que a gente tem aqui É o amor mais puro Você deseja pra você Qualquer Se você puder Livrar um filho De qualquer problema Você chama pra você Mas você poderia Livrar-lo Se você tivesse Esse poder Mas você dificilmente Faria isso Com outra pessoa É verdade E geralmente é mãe É mais mãe que pai Mais mãe que pai É uma coisa De realmente De ser teu É uma coisa É uma coisa É uma coisa Muito bonita Lembra que eu li Uma vez No livro do Chico Uma passagem Que era bem interessante Que na verdade Era do André Luiz Porque eles estavam Vindo pra terra Numa missão Pra atender as pessoas Aqui na crossa E o André Luiz Quando eles estavam Chegando na terra Ele viu Estava vendo o globo De longe ainda E ele viu Uma luz saindo muito forte De um ponto E ele perguntou Acho que era Para um inseto Para algum deles Lá O que era aquilo E ele falou Aquilo lá É a oração De uma mãe Que estava pedindo Pelo filho Estava iluminando Fora do globo Olha o poder Do amor da mãe Realmente é muito bonito Se todo mundo fosse mãe Aí seria fácil Mas existem as exceções Tem muitos homens Que exercem melhor Ainda o papel Do que a própria mãe É porque assim São as situações Que são pessoas Que normalmente Ficam Eu digo Vai Fora o dia todo Então batalhando Por tudo aquilo Então não tem aquela Ligação direta Do dia a dia Do dia inteiro E de dividir problemas E coisa e tal Às vezes você O fato da mãe Estar mais próxima Aquele vínculo E o elo mesmo Que existe Que eu acho Que é mais forte A gente também Tem a questão Da reencarnação Por exemplo A obra Um espírito Que reencarna muitas vezes Como homem E que tinha uma marca Muito forte E quando ele vem Como mulher Ele também Fica Tem aquela dificuldade E a mulher Que reencarna muitas vezes Como mulher Cada vez mais Ela fica sublimada Porque nós não temos Saber que o espírito Não tem sexo Então a gente faz Experiência dos dois Então essas exceções Que a gente vê São justamente esses exemplos De problema de reencarnação Muito recente De alguém que muitas vezes Estava com um gênero masculino Ou vice-versa A natureza explica tudo Ainda bem Que a maioria das mães São moças Com os filhos Porque existem também As exceções E aí são as provas Que a pessoa vem Para ter ali Como parente Porque É até uma frase Que um amigo meu Costumava falar Que é o seguinte Para caçar e pescar Você precisa de uma licença Para ser pai e mãe Qualquer pessoa pode ser E tem gente Que realmente prejudica Mas a maioria Graças a Deus Tem o coração muito puro E o coração muito bom Com os filhos Pelo menos os filhos Até no meio da normal Isso funciona Sem dúvida Sem dúvida Mas olha só Será que depois De tudo isso Ainda fica difícil? Ainda será que a gente Não consegue A teoria está tudo entendida E aí olha só Por que que é difícil? Na verdade a gente Não falou isso ainda Por que que é tão difícil A gente conseguir Praticar de novo? E aí a resposta está aqui Basta a gente se livrar Dos três maiores obstáculos Para a nossa evolução Alguém aí Fica o qual é? Orgulho Orgulho E o egoísmo E o egoísmo Se você se livra dos três Você não teria nenhum Daqueles que não vão errosar Então Esses três realmente São os mais importantes Porque a gente tem Que batalhar contra Porque todo mundo tem Num grau maior ou menor Todo mundo se sente isso E para diferenciar O que que é orgulho? O que que é orgulhoso? Orgulhoso é aquele Que se acha melhor Do que todo mundo Eu sou melhor do que o mundo Eu sou orgulhoso Quem é vaidoso Ele não só se acha Melhor do que todo mundo Mas ele quer também Que os outros saibam Que ele é melhor que os outros Todo mundo tem que saber Que ele é melhor E o egoísmo é eu Eu, eu, eu E depois eu Que é o que sofre Do umbilismo Então assim Se a gente consegue Se licenciar Essas três características Ruins É um trabalho diário É um trabalho de reforma íntima mesmo É possível Que a gente Naturalmente Sem precisar ficar exercitando Por lá Vai se licenciando E aí Uma das últimas questões Por que Por que que a gente tem Que perdoar? Por que que a gente tem Que perdoar inimigo? Porque a gente já viu Que é possível A gente já viu O que é amar O que é indomínio Mas por que que a gente tem Que perdoar? Aí os escritos Dão três Características aí Primeiro O que eles recebem Pode provar nossa paciência Resignação E capacidade adequada Como a Vanda tinha falado É muito fácil Você amar alguém Que por que que a gente tem MARCUS É muito Bora